Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Levando a Frequência. E hoje, quarta-feira, vamos para mais um programa. O tema é espiritualidade é diferente de religião. Simples assim. Por quê? Porque ainda tem muito preconceito, muita dificuldade de algumas pessoas ainda de entenderem a diferença e misturam essas informações. E graças ao preconceito que tem sobre uma coisa ou outra, acabam olhando com uma vontade, com muito ponto de vista sobre as pessoas que trazem informações que podem até mesmo contribuir com isso, como essa busca pela espiritualidade. Ou até mesmo pessoas que estão nessa busca de desenvolver a sua espiritualidade, de acessar outras coisas, também sofrem preconceito. Então, eu trouxe esse tema para a gente trazer um pouco mais de clareza sobre isso. Na verdade, a religião é o que foi criado por nós, seres humanos, para dar asas, para trazer respostas àquilo que não se sabe, que se supõe. Então, com o mesmo intuito de trazer respostas, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, essas perguntas que todo mundo já se fez um dia, que a humanidade se faz desde sempre, para onde eu vou, qual é o sentido da vida. Então, você foi buscando essas respostas, e cada cultura, cada grupo foi criando, foi trazendo formas de lidar com essas perguntas e com os anseios, com as insatisfações, os medos, que vem também, a ansiedade, que vem com a não resposta dessas perguntas, o que simboliza isso. Então, foram criadas religiões. As religiões têm seu papel importante, e aqui não é a ideia desse programa fazer, enfim, falar de religião, nem dizer que isso é aquilo, nada disso. Todo mundo, na maioria das pessoas, já participou de uma religião, já frequentou alguma religião, normalmente vem pela família, ou vem até a pessoa por uma busca de ver algo diferente daquilo que foi apresentado no momento da vida. Então, vai buscando outras coisas, vai buscando respostas para as suas perguntas, e algumas pessoas, inclusive, aprenderam muitas coisas em contato com as religiões, com as doutrinas, do que se fala. E, obviamente, se forma, né, ali, um conhecimento, e vai abrindo caminho para outros lugares. Então, a religião pode ser, sim, um caminho para acessar a espiritualidade, porque não quer dizer que toda pessoa religiosa é espiritualizada, né? Porque você pode ver que tem pessoas que não estão, estão ali, vão, praticam, né, algo, vão, frequentam uma prática, né, uma reunião, Mas elas não estão acessando as respostas, né, aquela paz, aquela tranquilidade que a pessoa busca quando ela está buscando acessar a sua espiritualidade, né? É muito confundido, assim, com o misticismo, né, a espiritualidade, você acreditar em coisas do além, né, que as pessoas falam. Mas, na verdade, é acessar algo que está além, não tangível, né, que você não consegue tocar. Mas que a gente sente, né, mas que vai trazer para a gente esse alívio, essa conexão com quem realmente nós somos, né? E que ultrapassa essas crenças, esses dogmas, esses pontos de vista, essas teorias de uma religião, né? Através da religião, você pode acessar, sim, a sua espiritualidade. E é o caminho que muitas pessoas fazem, a grande maioria começa numa religião, né, como a gente falou aqui, E vai galgando aí caminhos e vai acessando cada um, vai acessando pedacinhos, pedacinhos, até achar. Até encontrar o seu caminho, né, que pode ser através de uma religião ou não, né? Pode ser através de um grupo religioso que faz trabalhos incríveis, extraordinários, de auxílio, de conexão mesmo. Isso é uma forma de acessar, né? Mas pode não ser, pode não ser também. Não é o único caminho, né? Não é o único caminho. Então, eu trago essa reflexão, primeiro, para nós nos libertarmos do preconceito, né? Porque até hoje, aqui a gente vive, né, a gente vê o que as religiões, né, Se apresentaram ao longo, né, da história e os conflitos de grupos que tentam mostrar Ah, o meu é melhor, eu acredito nisso, é Deus, é isso, é aquilo, meu Deus é melhor que o seu, enfim. E o quanto se maltratou, né? Eu fiz o contrário do que se prega, né? Em nome da própria religião, né? De manter aquele status, aquela estrutura, né? Mas o quanto também pessoas dentro desses grupos trabalham e trazem trabalhos incríveis, Conexões e auxílio, tanto para outras pessoas. Então, a gente não pode, até na hora, né, eu acho, da gente deixar de lado o preconceito De que isso é bom, isso é ruim, isso faz mal, isso não faz, né? Que tem religiões que falam muito mal de outras e, em vez de falar bem Do que é maior, né, fica se atacando Então, tá na hora da gente deixar o preconceito Quem escolhe estar, participar, né, de uma religião, de um encontro Faça isso com, né, com tudo o seu coração, dando o seu melhor E quem não gosta, não quer ou não concorda com a outra, ok? Sem trazer preconceitos e críticas E alimentar tantas dissidências Que é o que vem acontecendo, né, de um passado tão antigo E hoje a gente escolhe fazer diferente, né, agregar, dar as mãos O que a gente vê de tão bonito, ter nesses grupos que se dão as mãos Que se conversam, que complementam, que auxiliam E isso é estar trabalhando a espiritualidade, né? Então, a gente, nessa busca desse algo maior, né Essa busca de contato com a nossa essência Com a nossa divindade, né? É esse caminho da espiritualidade, né? Quando a gente vai acessando isso A gente vai buscando, sim, conhecimento, né? A gente vai buscando um conhecimento maior de nós mesmos também E a gente vai se aprofundando A gente vai alterando o nosso estado de consciência Pra avançar, né? Nessa busca, nesse caminho Que é o caminho Que vai chegar Aquele ser que nós somos Sem essas cascas Sem essas crenças Sem esses dogmas todos, né? E sim O amor A paz A verdade Que tá dentro de nós E isso É o bem, né? É o que faz bem Então, se a gente tá Acessando algo Que Nos faz Entrar em conflito com o outro Que nos faz Acessar o preconceito Acessar a dúvida A raiva A discórdia Isso tá indo no caminho oposto No caminho oposto da espiritualidade Né? E também de algumas religiões Que Vão Caminhar Ajudando o acesso à espiritualidade Para algumas pessoas Mas isso é um caminho individual A espiritualidade É um caminho individual Não é um caminho De um grupo Religioso Não é um caminho De um grupo Que tem um nome Cada um Faz isso Individualmente E nós podemos Fazer parte de grupos E fazemos E ficamos felizes E gostamos Porque aí A gente fala A mesma língua Né? A gente se encontra Para a gente se ajuda E isso é muito importante Isso é muito Vital, eu diria Né? Num caminho De buscar Essa jornada Né? Na espiritualidade Porque às vezes Nós entramos em contato Com Coisas que Não é o que todo mundo Acredita Não é o que todo mundo Faz E aí A gente sofre preconceito E fica Se sente sozinho E nessa busca Desiste Fica muito desanimada E a vida fica mais difícil Né? Então a gente pode Tornar a nossa vida Mais fácil Acompanhados Né? E uma forma Que eu Me dei conta Né? E que é uma das Mais Incríveis Para mim Uma das formas Mais incríveis De acessar A espiritualidade É em contato Com a natureza Em contato Com a natureza É Para mim A melhor A maior A mais grandiosa Eu Fui Aprimorando Esse contato E Pretendo aprimorar Mais ainda Assim Quando eu estou Na natureza É Não é questão De ver E Coisas extraordinárias Mas é dentro De mim Ver O sol Brilhando Nas folhas Das árvores Ver As borboletas Ver As flores Ver As abelhas Ver Um esquilinho Lá na árvore Ver A grama Verredinha Ver As gotinhas De orvalho Nas folhas Ver Ouvir Os passarinhos E eu até Me dei conta Que agora Eu consigo Até ver Porque Eu achava Assim tão incrível Os passarinhos Cantam Procura No acho Né? E agora Eu já estou Começando Treinar O olho Eu acho Que consigo Já ver Eles são Dispassados De árvore Né? Eles se Dispassam De árvore Então eu fico Só observando Às vezes Passarinhos Na grama Na grama Comendo Comendo Alguma Coisa Fecho Os olhos E ouço Só os passarinhos Ouvindo Aquela Aqueles Somos E são Vários São vários Somos Às vezes É um som Uma conversa Isso Para mim É Acessar A espiritualidade É desenvolver A espiritualidade É a conexão Com a natureza É você se permitir Se entregar E conseguir Sentir Dentro de você A grandiosidade Que é a beleza A conexão Né? Dessa natureza A beleza disso E sentir Dentro de você A alegria A gratidão Sentir emoção Né? Deixar transbordar Isso Para mim É Uma via De conexão Com a espiritualidade Né? Outra é Meditar Meditação Você Se conectar Entrar Num momento De silêncio De paz De tranquilidade Respirar Falamos Sobre a respiração Na semana passada Trazer Essa conexão Tão Maravilhosa Com o nosso Corpo Que é É uma É uma coisa Extraordinária Né? Uma das coisas Mais Maravilhosas Que existe Nosso corpo A forma como ele funciona Tudo Interligado Tão Perfeitamente E quando a gente Se permite Simplesmente Prestar atenção Nosso corpo Né? Numa meditação Na respiração Na respiração A gente acessa Né? Essa Maravilha A gente acessa Gratidão Por isso E aí a gente Vai transcendendo Isso É acessar Desenvolver a espiritualidade Pra mim Né? Essa conexão Com O que já tá ali O que tem O que a gente Veio aqui já Tendo Tendo de presente Assim Sabe? Você Você Já Nasce Com Um grande Uma cesta De presente Né? Que já é esse corpo E é essa natureza Esse mundo Então A gente se conectar Com isso É Se conectar Com a espiritualidade Né? E aí A gente pode Ir além A gente pode Avançar Mais Buscando Conhecimentos Sobre Além Né? Do planeta O cosmos O espaço E todas as coisas Que existem Aí Fora As outras Né? Coisas que tem Que a gente sabe Né? Que a gente sente Na verdade É Que vem através Da nossa Fé Né? Do que a gente sente ali Que tem algo Maior Que Nos cuida Nos auxilia Nessa jornada A gente está acessando A nossa espiritualidade A gente vai buscar Né? A gente vai estudar A gente vai se permitir Sentir Às vezes Ninguém estuda Já sente Já está ali Conectado Ou vai se conectando Mas a reflexão Aqui É Pra gente Desmistificar As crenças A gente Tirar O véu Do preconceito Né? Tirar Aquela camada Grossa Aquela Cortina Grossa Que tem Na nossa frente Que a gente Passou a vida Né? Dizendo Isso aqui É bom Isso aqui É ruim Ah, isso aqui Sim Isso aqui Não Ok Pode ser Ok pra você Ó, esse caminho Aqui Não é leve Pra mim Não é confortável Não curto Mas Eu respeito O outro Eu até recebo Do outro Né? Até recebo Recebo O outro acredita Em algumas coisas Eu não acredito Mas É Às vezes Eu preciso De alguma ajuda E o outro Me ajuda Com aquilo Com aquilo que Ele é Com aquilo que Ele acredita Então Por que não? Né? Por que não? De repente Só estar aberto Para não julgar Estar aberto Para não Criticar Não colocar tudo Como se fosse A mesma coisa Ah, porque eu já Frequentei isso E fulano Falou aquilo Falou assim Que Eu discordo Tem até Raiva Se você está Trabalhando Sua espiritualidade Você vai liberar A raiva Né? A raiva Até O preconceito Daquilo Daquilo que um dia Você viu Ou ouviu Não precisa mais Você não precisa ter raiva Ah, mas está todo mundo lá Falando a mesma coisa Eu não concordo Ok Ou você não fez esse caminho Você fez esse caminho Esse caminho Contribuiu Para você chegar Onde você está hoje Ah, mas eu não gosto Não sei o que Ok Você mudou O seu caminho Não é o caminho do outro O outro não está infeliz Se ele tiver Ele pode mudar Ele pode escolher mudar também Né? E se ele não tiver? E se isso estiver fazendo bem para ele? Qual o problema? Né? Então É Mais do que Dar uma aula aqui Sobre religião E sobre como acessar A espiritualidade E me manter conectada E avançar É uma conversa Para a gente Soltar Soltar Esses pesos Que a gente se colocou E a gente Não se coloca Né? De Que que é bom Do que que não é Do que está certo Do que está errado Fulano Ah, isso aqui Está viajando a maionese É demais para mim Ok Mas Tudo bem Você não precisa Ir por esse caminho Como eu falei aqui Os caminhos Que para mim São Incríveis São os Que estão aí Visíveis Da natureza Do nosso corpo Acessar isso Nos leva Além Se a gente Se permitir É claro Né? A gente acessa Algo maior Aí a gente Vai se conectando Vai fechando os olhos Vai meditando Vai ficando em silêncio Nosso silêncio Fala Tanto Né? Nunca vi Tanto falatório Quanto num silêncio Ele nos fala Muitas coisas Né? Muitas coisas Importantes Até mesmo Imprescindíveis Se a gente Se permitir Ouvir Né? Nem sempre a gente Quer ouvir Às vezes a gente Ouve e não gosta E engaveta lá Aí um dia A gente vai ouvir De novo Outra vez Um silêncio Outra vez De alguma coisa Nem um pouco Silenciosa Nem um acontecimento Uma situação Alguém Não tem problema A gente vai acessando Mas A gente também Uma coisa que eu acho Muito interessante É a gente não Vestir a camisa Tirar a onda De que Ai Por que isso Eu já sou assim Por que eu faço isso Por que eu vejo isso Por que eu sinto assim Por que eu sinto assado E aí Tem muita gente Que faz disso Um algo Pra É Sei lá Achar que é melhor Né? Achar que é mais evoluído É Se projetar Ok Você Ouve isso Você vê aquilo Você acessa isso Você ok Mas De verdade Alguém aqui É melhor que outra Pessoa A espiritualidade Ela É muito maior Do que Ver Ou ouvir Ou até mesmo Sentir coisas Existem pessoas Que são Altamente Espiritualizadas E nem Estão Conectadas Com Práticas Nada Né? Elas Até Trabalham Em áreas Tecnológicas E Coisas Que a gente Nem Imagina Né? Não diz Ah, mas ela é Uma terapeuta Ela é Taróloga Ela é Lê Não sei o que Não Não Ela é uma pessoa É um professor Né? Ela é uma pessoa Que cuida de pessoas Idosas Ela é uma pessoa Que É um cozinheiro Uma cozinheira Uma pessoa Pessoa que Cria roupas Moda Tanta coisa, né? Pessoa que trabalha Com arte Enfim Um artista Um cantor Tanta Qualquer pessoa Pode ser muito Espiritualizado Um profissional Um profissional Um profissional Um profissional De matemática Né? Um cientista Pode ser altamente Espiritualizado E não tem absolutamente Nada a ver Com A sua profissão Ou Exatamente O que ela Demonstra O que ela Fala Para os outros Mas sim A conduta Para ela Mesma A conduta Dela Na vida A gente Pode ver Sim Aí sim A conduta Dela Sim Quando ninguém Está vendo Onde ela Não está fazendo Propaganda Onde ela Simplesmente Está sendo Ela A gente Pode ver Se a pessoa É espiritualizada Se ela Se conecta Com essa Espiritualidade Que vai se mostrar Enfim De formas Infinitamente Diferentes Para cada um Se ela Está acessando Ali A Verdade Dela Né? Ou esse Eu maior Dela Se ela Está Acessando Essa Paz De saber Quem ela É E aí Quando ela Sabe Quem ela É de Verdade Ela Não vai Precisar Colocar Na frente De ninguém Ficar Fazendo Propaganda Achando Dizendo Que é melhor Que isso Que aquilo Pelo contrário Né? Ela vai Ficando Cada Vez Mais Simples Mais Silenciosa Nesse Sentido Ela pode Sim Passar Os Conhecimentos Dela Auxiliar As pessoas Que pedem Auxílio Que querem Mas ela Mas ela Vai ser Muito Mais Tranquila Acessando Isso Porque é Para ela Não é Para Ninguém Para Ninguém Porque é um Caminho Completamente Individual Nós Nós Vamos Juntos Numa Jornada Damos As Mãos Mas a Sua Conexão É Única Ninguém Vai se Conectar Para o Outro Né? Ninguém Quando você Está lá No meio Da natureza Ou Num banho De mar Ou Com os Pés Na Grama Ou Até Mexendo Nas Plantinhas Na sua Casa No seu Quintal Ou Brincando Com Um Animal Ou Em contato Com Alguém Que você Ama Ou Até Com Você Mesmo Um Momento De paz Você Acessa Algo Maior Um Sentimento Maior De que Você Está Aqui Que Você É Parte Desse Todo Maravilhoso Dessa Vida Incrível Você Está Acessando Essa Espiritualidade E E Aí Você Pode Sim Associar As Suas Crenças Quem Você Acredita Que Pode Estar Te Ajudando Algo Maior Mas Lembre É Você É Sempre Você Sempre Para Dentro Buscando As Respostas Dentro De Você E Aí Sim Você Está Entrando E Se Conectando Com Essa Espiritualidade Que Vai Se Mostrar Cada Vez Mais Da Forma Que Você Também Permitir Isso Né Porque Nós Temos Esse Conjunto De Crenças Que A gente Vai Liberando Aos Poucos Vai Soltando Para Dar Abertura Para Coisas Novas Que A gente Nunca Ouviu Falar Se Que Até Tinha Preconceito A gente Pode Se Permitir Acessar Não Precisa Pode Mas A gente Vai Acessar Quando A gente Soltar Soltar Essa Atenção Em Querer Ver Em Querer Achar Em Querer Descobrir Então Eu Indico O Caminho Mais Simples É Sempre O Simples Para Mim Eu Escolho Sempre Para Mim O Mais Simples Mesmo Que O Mais Simples Para Mim Seja Difícil Mais Difícil Para O Outro Eu Gosto De Dar Um Exemplo Quando Eu Vou Estacionar Numa Vaga Para Mim É Sempre Mais Fácil Sempre Fácil Entro Dono Ré No Carro Sempre Para Mim É Mais Fácil Então Tem Que Entrar De Frente Falar Esse Que Tem Gente Que Não Então Mais Fácil Para Um Nem É Mais Fácil Para O Outro Então O Que Mais Fácil Então Busque Acessar Você Internamente Da Forma Mais Fácil Ai Mas Eu Não Consigo Eu Não Acho Não Sei Nem Como Começar Eu Posso Te Praia Numa Numa Grama Num Lugar Onde Tem A Verde No Seu Quintal Da Sua Casa Com As Plantinhas Da Sua Casa Se Conecta Com A Natureza Olha Para o Sol Olha Não Fecha O Olho Fecha Os Olhos Direção Ao Sol Agradece Aquela Energia Entrando Em Você Pede Para o Seu Corpo Receber Dessa Energia Para Essa Energia Te Nutrir Olha Para As Coisas Belas Uma Plantinha Na Rua Agradece Agradece Seus Olhos Por Você Poder Ver Agradece De Coração E Deixa Essa Gratidão Entrar Em Você A Beleza Disso Agradece Você Ter Olhos Com 괜찮os Para Ver E E Você Vai Começar A A Agra De Coração Para Sentir E E Aí É Só O Começo Agradece O Seu Banho Banho Gostoso Agradece A Sua Comida Quando Você Estiver Comendo Alguma Coisa Agradece Todas As Pessoas que estiveram envolvidas naquele alimento. Seja quem plantou, seja quem cuidou, seja quem transportou, até quem vendeu, quem te entregou. Agradeça você ter conseguido aquele alimento, a forma como ele chegou até você. Comece a agradecer as coisas à sua volta. Agradeça a água que molha o seu corpo quando você toma banho. Agradeça as pessoas que estão na sua vida. Comece a enviar sentimentos bons para as pessoas que você gosta. E aí você vai ver aquilo. Isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E você vai chegar em lugares que você sequer imaginou. Se você já tem uma prática mais desenvolvida e você já acessa coisas que você acha mais profundas, mais interessantes, mesmo assim, se conecte com o simples. Não tem nada mais poderoso do que se conectar com a natureza. Fazer um ancoramento com a terra, com os pés no chão. Ah, quem tenha muito preconceito com quem abraçar a árvore, né? Ok, não precisa abraçar a árvore se você tem vergonha, mas se conecta. está passando de carro por um lugar lindo, verde? Agradece aquilo que você está vendo. Vai se conectando, mesmo que você já se considere com práticas mais avançadas, conexões, visualizações. não é religião. É uma conexão com você. E mesmo quem tem a crença, né, em seres de luz que auxiliam, que estão nos ajudando nessa jornada, ainda assim, a mensagem que eles trazem é que nós é que fazemos, nós é que somos. os grandes seres de luz que auxiliam a vida aqui no planeta, a vida do todo. Então, nós vamos cuidar de nós. E aí, o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, nossas emoções e a nossa espiritualidade. Então, esse é um convite. se você frequenta algum grupo que seja religioso ou não, faça o mais lindo a sua maior conexão e siga o caminho do seu coração aquilo que é mais maravilhoso para você e você vai estar todo dia expandindo, avançando na sua espiritualidade. Independente de onde e como cada um tem um caminho. esse é o meu convite. Simples assim. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira às 18 horas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu ok, seu joinha e assina o nosso canal, ativa o sininho para os novos conteúdos aqui. São cada vez mais lindos. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.